Dona Hermínia está de volta. Mãe, o que houve, meu Deus? Meu Deus do céu, Juliana, eu tô muito ruim aqui. O médico falou que eu vou ficar aqui pra barra de um mês, meu filho. Um mês? Mas então é sério, gente? Não é nada sério. Isso aí foi só um piripaque normal de família. Querida, tira ela aqui do quarto, deixa um membro da família entrar por vez, pra não dar merda. Mãe, você tá mal mesmo. Juliana, meu filho, eu tô um caco. Eu tô um fiapo de vida. Aproveita, mamãe, tá? O médico entrou aqui agora, fez vários exames em mim, e falou que é muito delicado o que eu tô vivendo aqui. Eu ia te contar um negócio, mas agora eu fiquei até com medo. Não, eu já dei uma melhorada. Levanta essa merda aqui pra mim, menina. Ai, meu Deus, mas as artérias estão tudo falando. Lembra do Tiago, meu primeiro namorado? A gente tá junto. Eu vou casar. Meu Deus do céu, tira aqui o acesso. A senhora tem que esperar um pouquinho. Tira pra mim o acesso, pra você não ter problema comigo. Mãe, ainda bem que não é sério. É nada sério. Eu tava com medo de você tá mal e eu não poder te dar uma notícia maravilhosa. Tá preparada? Marcelina, toma cuidado que você vai falar pra mim, tá? Que eu já tô aqui deitada no hospital daqui, é direto por causa do chão. Você vai ser avó. Eu tô grávida. Eu perdi o pedaço da afissão. Parabéns. Grávida de quem, Marcelina? Do meu namorado. Que namorado? Que eu tô namorando? Quem é esse homem que eu não conheço esse homem? Mas quem tem que ver é ela. Quer tomar um bico nessa fuça cheia de Botox pra diluir o pedaço? Mãe, eu achei que você ia ficar feliz. Avisa ao médico que eu me dei alta. Me ajuda aqui, gente. Mãe, pelo amor de Deus, seu braço tá... Me dá minha bolsa aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Minha família em cinco minutos aumentou três membros. Você, Adalanta Stiga, não tem como falar com você que eu tô ocupada. Enfermeira? Cadê a enfermeira pra arrancar as delas? Não vai tirar. Ai, me dá aqui um algodão, gente, pra poder estancar. Gente, cadê no sapato? Você é sapato, hein? Minha Mãe é uma Peça 3. Dezembro nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.